E aí a gente vai descobrir hoje, pronúncia do francês, cultura francesa, e tudo isso, é claro, se colocando em ação. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Elisa Tuchon-Fingerman, ou melhor, o francês fica Elisa Tuchon-Fingerman, vou esse A mais aberto. Eu sou franco-brasileira, minha mãe é francesa e meu pai é brasileiro. E eu cresci, nasci, cresci entre as duas línguas e as duas culturas. Isso sempre fez com que, na minha casa, eu gosto de brincar, mas é verdade mesmo, o prato típico da minha casa era arroz, feijão e ratatouille, que aliás é uma das comidas que a gente vai descobrir hoje. Você também vai saber pronunciar, né? Então pronunciar direitinho, de uma forma que um francês também te entenda. Porque é claro que quando a gente traz uma comida de um país para outro, a gente acaba... Por exemplo, vou usar o exemplo do inglês que às vezes fica mais fácil, né? Hambúrguer. A gente fala assim porque a gente fala de uma forma abrasileirada. Então com as comidas francesas isso também vai acontecer, mas eu vou te mostrar como é que é a pronúncia de fato. Alors c'est parti! Essa é a nossa aula do francês ativo. E eu queria te perguntar, tu connais ces plats? Tu connais ces plats? Você conhece esses pratos? Vamos já com uma questão de vocabulário super massa. Pla é um prato no sentido de uma refeição, de um preparo feito, tá? Então não é o prato o instrumento, eu ia falar. Não sei se é instrumento a palavra certa, mas o objeto, né? Prato. Porque aí seria outra palavra que inclusive eu vou colocar aqui. Asset, tá bom? Então asset, que é essa palavrinha que apareceu aqui embaixo, significa prato mais o objeto. E quando eu quero dizer qual é o seu prato preferido, aí a gente vai usar a palavra pla. Pla, que tá escrita aqui no slide e que inclusive o T e o S a gente não pronuncia. Então dá uma olhadinha aqui nesses pratos. Será que algum deles você reconhece? Tu connais ces plats? Você conhece esses pratos? Algumas imagens talvez sejam mais semelhantes ou familiares pra você. Outras menos. Então é desses pratos principalmente que nós vamos falar hoje, porque esses são considerados alguns dos principais pratos franceses, das principais comidas francesas. Mervon, mas antes eu quero falar um pouquinho o churlé repas. O que é repas, Elisa? Repas são as refeições. E por que eu trouxe esse assunto aqui? Não só, é claro, pra você conseguir se comunicar, mas porque aqui a gente tem uma diferença cultural dependendo do país de língua francesa. Eu vou trazer de modo geral França e Quebec. Mas algumas dessas coisas também são usadas, algumas dessas palavras também são usadas na Bélgica e na Suíça e eu vou apontando pra você. Então a primeira refeição do dia, a gente chama na França de petit déjeuner. Petit significa pequeno, déjeuner diz jejum. Petit déjeuner, petit déjeuner, petit déjeuner, petit déjeuner. A gente também pode falar mais rápido, fica petit déjeuner ou petit déjeuner, petit déjeuner. Tá bom, gente? Muitas vezes os franceses fazem isso, né? Eles cortam as palavras no meio. Então essas são algumas formas da gente falar. Mas preste atenção, porque no Quebec, e essa palavra aqui na Bélgica também, na Suíça acredito que também, a gente fala déjeuner. Não fala petit déjeuner, mas fala déjeuner. Até aí, digamos que não tenha uma grande diferença. Petit déjeuner en France, déjeuner au Quebec, c'est le premier repas du jour, le matin. Então é aquela refeição da manhã, primeira refeição do dia. Só que no segundo quadrado, verde, você vai ver que a gente tem uma outra palavra em francês pra falar agora de almoço. Almoço em francês, na França, a gente fala déjeuner. Déjeuner. A gente pode cortar esse ã no meio, déjeuner, déjeuner. E fala assim mais rapidinho, deixa eu aumentar a tela aqui em mim. Déjeuner, déjeuner. E aí o que é que acontece? Ué, a gente não tinha visto que a palavra déjeuner no Quebec e na Bélgica significa café da manhã? Então, aí começam as confusões entre os diferentes países. Você precisa saber que a língua francesa é a mesma em todos os países. Mas é como, por exemplo, no Brasil, dependendo da região, você vai falar macaxeira, aipim ou mandioca. E tudo isso se refere à mesma coisa. Existem outras palavras que têm significados diferentes dependendo da região. Uma delas é pão francês, que em algumas regiões se fala cacetinho. E cacetinho, em outras regiões, significa outra coisa. Então, aqui a gente vê que isso acontece em qualquer idioma. Não se preocupe, porque o francês é a mesma língua em todos eles. Aqui são aspectos culturais que você vai descobrindo, tá bom? E aí, meu objetivo aqui já é te apresentar isso aqui. Então, o almoço, na França, você vai chamar de déjeuner. E no Quebec, você vai chamar de diner. Diné. E aí, continua um pouquinho a nossa confusão. Em geral, c'est le repas de midi, ao meio-dia, mais ou menos. E aí, à noite, é o jantar. E o jantar, na França, se chama diner. Diné. Que era exatamente a palavra usada no Quebec no almoço. E, no Quebec, a gente usa a palavra souper. Souper. E souper é engraçado, porque é uma palavra que a minha avó usava. Então, antigamente, na França, era mais usado souper. Vem de soup. Que era uma sopa, né? Em geral, se jantava uma sopa. Então, se você falar souper, na França, vão entender. Tá tudo certo. Se você falar diner, no Quebec, ou na França, se você falar na França, vão achar que você tá falando do jantar. Então, se você estiver se referindo a outra refeição, por exemplo, se tiver desenvolvido o seu francês pra falar francês no Quebec, você vai usar diner pra almoço. Então, são pequenos ajustes culturais, nada mais. E, finalmente, eu coloquei aqui, na França, a gente chama o lanche, lanche da tarde, um lanchinho, goûter, goûter. Mas a gente também pode falar un snack, un snack, que é a palavra que vem do inglês, mas a gente fala com um A mais aberto, un snack, snack. Tá bom? Com isso, você já sabe falar sobre as diferentes refeições na França. E aí